Eu vim aqui para dizer, para poder tirar qualquer dúvida, muitas pessoas com dúvida em relação à nossa candidatura, dizer que está correto, que está certo, que já está ratificado que o Sargento Simões será o candidato a prefeito do maior partido do Brasil, o PL. Então, estamos aqui agora, inclusive, aqui na sede do PL, aqui atrás as bandeiras daquilo que eu acredito, bandeira do Brasil, Deus, Pátria, Família e Liberdade, o escuro da Polícia Militar aqui que norteia o que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciamos ali por alguns anos, e também a bandeira de Israel e um pouquinho mais ao lado a bandeira do Estado de São Paulo. Eu brinco dizendo que eu sou um carioca, um paulista carioca. Então, agradecendo a presença de cada um e para confirmar que no próximo pleito o PL terá sim candidato majoritário. Recebemos o convite do ex-prefeito, deputado Átila Jacomuzzi, para ser vice dele, mas eu agradeci o convite do prefeito, mas conforme eu já venho dizendo há muito tempo, eu acho que Mauá tem que ter alguém novo, uma cara nova, sem vício político, sem um passado que possa prejudicar, que tenha prejudicado a nossa cidade.